É que eu terminei, faltou amor, da parte da pessoa Eu juro que eu tentei, mas não rolou, quis pagar de louca E agora que eu tô sozinho, nem sem mau caminho Chegue de piranha pra fuder comigo A novinha tá revoltada, a novinha tá revoltada Na frente do paredão, ela joga a raba A raba, a raba, a raba, ela joga a raba A raba, a raba, a raba, ela joga a raba Ai ai que vontade louca Ai ai que vontade louca Ai ai que vontade louca Difícil de controlar Tô, 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 tô doidinha Vai sentar, vai sentar, vai sentar pra gente Vai quicar pra gente Vai sentar pra gente Vai quicar pra gente Rebolando bem gostoso Nessa raba saliente Vai sentar pra gente Vai quicar pra gente Rebolando bem gostoso É que eu terminei Faltou amor Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Quis pagar de louca E agora que eu tô sozinho Vem cima ao caminho Cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Vem cima ao caminho Cheio de piranha Querendo me dar Vem cima ao caminho Henrique de Vigazóis O moral de pau-brasil Senta firme Senta firme Senta firme Não para Desce firme Fica firme Senta firme Não para Chegou invasor O brabo tem nome Des каким Só só catão PORRADÃO Me marca lá no personagem Jogando PORRABETÃO Só soca عدão Só porradão PORRABETÃO Me marca lá no viaje Jogando PORRABETÃO Me marca lá no viaje Jogando PORRABETÃO Distraperce Só paga 4 e duzentos Ai caralho Basta quando ele pega Eu puxar meu cabelo Tá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é o meu marrento 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 DJ maloca pô O bravo tem nome ... Só Soca da um Só Ca da um Só Pra Dan Só Porradão Só Pra Dan Jogando Por Rabitá Só Porradão Porradão E marca lá no Story Jogando Por Rabitá E marca lá no Story Jogando Por Rabitá E marca lá no Story Costurado, bigode fino, só paga 4 de 200 Ai caralho Puxa quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse homem, esse homem é o meu marrento 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 Vai ser um tubarão, quica pro tubarão Vai ser um tubarão, quica pro tubarão Jogar na cara da troca, que te pega boladão Vai ser um tubarão, quica pro tubarão Vai ser um tubarão, quica pro tubarão Jogar na cara da troca, que te pega boladão Henrique divulgações, humoral de canal Brasil Nem tá ferme, sem tá ferme, sem tá ferme, não para Vem com os invasor, vem Alô meu parceiro Adriano, paredão do bote Alô meu parceiro, bop, tenente, não todos não tem Está estressada, né? Eu te deixei apaixonada O pai é malvadão e te bota com pressão O pai é malvadão e te bota com pressão Hoje eu tô malvadão, malvadão Henrique divulgações Hoje eu tô malvadão, malvadão Você bota na minha rata mansada, patocatum Tá estressada né, eu te deixei apaixonada Tô pai é malvada, que te boba a conversa Tá estressada né, eu te deixei apaixonada Pai é malvada, que te bota a conversa Pai é malvada, que te bota a conversa Pai é malvada, que te bota a conversa Hoje eu tô malvada, malvada, malvada Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Se bota na minha reta, voçada, cato, cato Se bota na minha reta, voçada, cato, cato Se bota na minha reta, voçada, cato, cato DJ maloca, porra, o bravo, o titolo Henrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Sem tá ferme, sem tá ferme, sem tá ferme, não para Chegou o invasor, hein O invasor dos paredões Alô meu parceiro, tome grave Alô seu CD, seu CD, estamos juntos, hein Vem comigo assim, ó Hoje a tropa tá formada com um jeitinho diferente Se tu passar num beco, você vai sentar pra gente Se tu passar num beco, você vai sentar pra gente Hoje eu vou sentar Quero ver tu me aguentar Quero ver tu me aguentar Pode eu deslizar Vou descendo, vou quicando, rebolando sem parar Ofegante, bem gostoso, sei que tu vai adorar Desce, desce, sobe, sobe, tô pronta pra estigar Não para, 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 não para Hoje a tropa tá formada com um jeitinho diferente Se tu passar no beco você vai sentar pra gente Hoje eu vou sentar Quero ver tu me aguentar Quero ver tu me aguentar Quando eu deslizar Vou descendo, vou quicando Rebolando sem parar Ofegante, bem gostoso Sei que tu vai adorar Desce, desce, sobe, sobe Tô pronta pra instigar Não para, não para Não para, não para, não para, não para Não para, não para não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tara, tara, tara Tara, oh Tara, oh Tara, oh, oh, oh Senta ferme, senta ferme, senta ferme, não para Ela tá de copão, de copão na mão Ela joga na cara da troca, chegou em azul Ela tá de copão, de copão na mão Ela olha pra trás e vê o maluco e já joga o rabetão Ela tá de copão De copão na mão, ela olha pra trás e vê o maluco e já joga o rabetão Ela tá de copão, de copão, de copão na mão Ela olha pra trás e vê o maluco e já joga no seu cumbão Fumando um balão, só não pode explanar a minha intenção Me presta essa raba pra eu encher de tapão E tô novinha que senta demais Novinha que quica demais E tô novinha que senta demais Novinha que quica demais Joga na cara da tropa que te pega bem sagaz Vai, vai, senta demais Que quica, quica demais Fumando um balão, só não pode explanar a minha intenção Me presta essa raba pra eu encher de tapão DJ maluca porra, o brabo tem nome Ela tá de copão De copão na mão, ela olha pra trás e vê o maluco e já joga o rabetão Fumando um balão, só não pode explanar a minha intenção Fumando um balão, só não pode explanar a minha intenção Sem tá ferme, sem tá ferme, sem tá ferme, não para Chegou os invasor, bebê, os invasor, os paredão E em festa de paredão, sempre rola uma disputa Manda-se a raba e a outra vem jogando a bunda E em festa de paredão, sempre rola uma disputa Manda-se a raba e a outra vem jogando a bunda Manda-se a raba e a outra vem jogando a bunda Ela vem jogando a bunda Ela vem jogando, ela vem jogando Ela vem jogando, ela vem jogando DJ maloca porra, o grabo tem nome E em festa de paredão, sempre rola uma disputa Uma desce a rabo e a outra vem jogando E em festa de paredão, sempre rola uma disputa Uma desce a rabo e a outra vem jogando Ela vem jogando, ela vem jogando Ela faz o movimento Ela vem jogando, ela vem jogando Ela vem jogando, vem jogando Faz o movimento Ela vem jogando, vem jogando Desce no calento Ela vem jogando, ela vem jogando Ela vem jogando, ela faz o movimento Ela vem jogando, ela vem jogando Chegou os invasor bebê, os invasor dos paredons Alô meu parceiro, dois maldades, xang e cd, estamos juntos Senta ferme, senta ferme, senta ferme, não para Enrique, divulgações De gastronauta, mais ruim que de pirona em gota Enrique, divulgações 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 Enrique, divulgações